Que eu vim lá de Barão Geraldo, curti muito rap Milene favorou Milene favorou Milene favorou Vou contar pra vocês a história da minha vida Não tenho muita idade, mas sou muito bem vivida Em Campinas eu nasci, fui bem criada, sim senhor Vim lá de Barão Geraldo, aterrado, boi falou, boi falou Hoje não é dia de trabalhar Numa sexta-feira santa, é melhor respeitar Sou a queima do ratinho, Milene favorou Com esse monte de apelido, já não sei mais quem eu sou Favorou ou não favorou Essa é a minha história, eu dou valor Favorou ou não favorou Se você não sabia, essa é quem eu sou No concurso de dança, foi onde comecei Ganhei primeiro lugar e nunca mais eu parei Entrei na televisão, no programa fantasia Todo sábado ao vivo, era com muita alegria Na faculdade de educação física me formei Dei muitas aulas de dança, academias trabalhei Comecei no Karatê, estilo Shotokan Virei até faixa preta e sou do primeiro dan Favorou ou não favorou Essa é a minha história, eu dou valor Favorou ou não favorou Se você não sabia, essa é quem eu sou Depois de dois filhos, minha mãe quis operar Mas descobriu num exame que eu tava pra chegar Caçula de três irmãos, com uma boa educação Minha família é de ouro, de paz e união Meu pai é japonês, minha mãe italiana Essa mistura de raça, ficou bem bacana Sou assim é que sou, a vida não para Mais uma vez, pavorei, sou milênio É isso aí, de Barão Gerardo do Mundo Para Rede Vida Suave na nave, pavorou Pavorou